Oi gente, tudo bom? Eu sou o Jadson e no vídeo de hoje eu vou ensinar uma coisa muito legal pra vocês Que é um pouco fútil talvez, mas é muito legal mesmo Que é fazer uma luz neon com a lanterna do seu celular Então se você quer aprender é só continuar assistindo o vídeo Então eu vi esse vídeo no canal do Manual do Mundo E eu achei muito legal mesmo, eu já fiz várias vezes, tanto lá no trabalho quanto aqui em casa Só pra brincar mesmo E eu resolvi trazer pra vocês, porque eu acho ele super fácil, super simples de fazer E tem um efeito muito, muito bacana Tudo que vocês vão precisar é de um durex, de uma caneta azul, aquela de escrever em CD, sabe? Marcador permanente E o seu celular, que tenha lanterna, ou o modo lanterna, digamos assim, que tenha flash, né? E aí eu vou usar com a capinha porque fica mais fácil pra eu não colar diretamente no celular E pra fazer é muito, muito simples Não sei se tá focando, menina Ó, aqui em cima do flash do celular eu vou colocar uma camada de durex Ou seja, vou botar um durex aqui em cima pra tampar o flash todo Ó, tá vendo? Tampei o flash, agora eu venho com o marcador e pinto em cima dele todinho Do flash todinho Cuidado pra você não riscar seu celular aí Aí ficou assim Agora eu vou repetir esse processo mais quatro vezes Ou seja, eu vou colocar outro durex Pintar, colocar outro durex Pintar, outro durex Pintar, outro durex Pintar, vai ficar no total de cinco camadinhas dessa de durex com o marcador E agora a última Pronto, eu já coloquei as cinco camadas aqui de fita adesiva que eu falei durex mil vezes Mas não fui patrocinado pela durex pra poder fazer esse vídeo Então eu coloquei aqui a fita adesiva cinco vezes E pintei cada uma delas com o marcador de CD Aquele marcador permanente E agora é a hora da verdade Aí você vai entender o porquê que eu botei essa brusinha Pra poder começar a gravar esse vídeo Agora a gente vai aqui nas opções do celular Pra poder ligar a lanterna Tem alguns celulares que tem como controlar a intensidade da luz Então pode botar no máximo E agora eu vou apagar a luz Pra poder mostrar o que que essa luzinha pode fazer Tcharam! Você não tá vendo nada, né? Mas é porque, calma A mágica Aí agora sim! Olha que maneiríssimo! O tanto que brilha Você conseguiu transformar Olha que massa! Transformar a lanterna do seu celular Numa luz neon Ou numa luz que Como é que diz? Que fazem as coisas fosforescentes reagirem a ela Legal! E aí você pode brincar Tanto de tentar descobrir na sua casa O que que brilha O que que não brilha na luz negra Quanto você pode pegar o marca-texto E fazer sabe o que? Desenhos! Na sua cara Que vai brilhar Olha! Tá vendo como brilha? Como funciona? Ó, você pode fazer várias brincadeiras Ó! Brincar sabe de paraisos artificiais? Não sei nem o que que eu tô fazendo na minha cara Daqui a pouco eu vou É porque na câmera é muito mais difícil de ver Mas aqui tá super reagindo Muito legal, não é mesmo? Enfim, tem umas outras tintas também Que vendem em Loja de festa Que é de Aquelas tintas pintas cara Que é própria pra luz negra E aí você pode fazer tanto testes Quanto maquiagens Pra poder você ir pra aquela balada Que você sabe que vai rolar luz negra Toda... Acho que toda cidade tem Aqui em Brasília tem A galera de Brasília que tá me assistindo Sabe de qual balada que eu tô falando Que é a festa do neon Então você já pode fazer uma prévia na sua casa De como vai ficar a sua make É... Na luz negra na balada Enfim, etc Eu tenho uma outra camisa Que eu vou até pegar ali Pra mostrar pra vocês Como ela é muito legal também Tcharam! Coloquei por cima da outra Só pra mostrar pra vocês Ó Mas ela tem uns micro pontinhos Que brilham também Parece que é sujeira, sabe? Mas é uns micro... Pontinhos fluorescentes também Que super reagem Inclusive eu já fui com ela Pra essa balada que eu estou falando Que tem aqui na minha cidade Enfim, eu vou terminar o vídeo agora Desse jeito Pra poder mostrar mais um pouco Desse efeito Do... Da luz negra Do celular E eu espero muito que vocês tenham gostado Não deixa de se inscrever no canal Não deixa de ativar as notificações Pra poder vocês receberem as notificações Assim que os vídeos são postados Não deixa de me seguir em todas as redes sociais Que estão aqui no box de descrição do vídeo Tanto aqui na tela E... É isso É... Deixa aqui no box de... De descrição se vocês gostaram do vídeo Desse tipo de vídeo E dando sugestões também Que eu vou adorar E... Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau